salve salve aqui é o renato lira com mais um vídeo do canal é galera e antes de começar o vídeo de hoje você já sabe deixa seu like se ainda não deixou se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho porque assim toda vez que tiver vídeos novos aqui no canal o youtube vai avisar pra você mas as vezes o youtube esquece de avisar tem então sempre corre lá que sempre tem vídeos novos no canal beleza outro recadinho é lembrando que quando se for ativar o sininho existem três opções avisar todas as notificações avisaram continuamente novos a nenhum seleciona a opção avisar todas as notificações lembrando sempre de deixar seu like é que vai ajudar o o youtube entender que você curte os vídeos aqui do canal e sempre pode ver novos vídeos youtube recomendados para você recadinho ventilador ligado calor extremo então só assim para conseguir gravar vídeos sem derreter aqui diante de vocês outro recadinho o youtube está desescrevendo pessoas do canal então verifique sempre se você está inscrito e se o sininho está ativado tá certo outro recado existem pessoas que assistem os vídeos do canal e não estão inscritas então faz favor se inscreve no canal e ativo sininho beleza outro recadinho canal escritores ecléticos agora está com uma parceria com a marco editorial uma editora de livros tanto físicos como digitais de diversos gêneros utilizando meu cupom ecléticos 10 tudo maiúsculo e sem acento não é você consegue 10% de desconto em qualquer livro seja ele físico seja digital seja qual for o título ou gênero eu vou deixar o cupom e o site da editora aqui na descrição assim que terminar o vídeo corre lá adquirir seu livro utilizando meu cupom e conseguindo 10% de desconto pessoal hoje não é dia de notícias literárias finalmente vim trazer um fora da literatura express uns vídeos que eu trago sobre por conta da pandemia mas esse vídeo é diferente do tão fora da literatura express porque tem a ver com o canal e não tem a ver com o canal pra quem acompanha aí pra quem vê os vídeos tudo verificaram que o nome do canal mudou não é mais escritores ecléticos mas sim renato lira porque gente eu utilizo essa minha conta aqui que eu faço vídeos pra trabalho pra faculdade pra tudo pra lazer pra canal pra tudo certo pra e-mails do canal tudo 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 entretanto pra quem sabe pra quem acompanha aqui também eu estou fazendo faculdade e as aulas que eu assisto ao vivo certo da faculdade são no youtube eu ainda achei que ia ser mais por conta da quantidade de alunos formato EAD tudo a faculdade achou melhor colocar no youtube só que no youtube que que eles estavam fazendo quem tiver nomes diferentes quem tiver nomes estranhos eu vou banir respirar e agora é com essa conta que eu assisto as aulas então falei vou precisar mudar coloquei renato lira então por conta disso o canal continua o canal continua sendo de literatura certo canal continua sendo de fora da literatura express continua certo só que eu mudei o nome por conta disso por conta da faculdade certo eu ia criar uma outra conta mas já tá tudo cadastrado nessa conta galera praticamente tudo eu coloco esse e-mail então pra não ter esse problema eu já tenho que gerenciar o e-mail da minha mãe uma idosa de 70 anos quando eu tava lá em São Paulo ela fez eu criar um e-mail mas se perguntar pra ela como acessa o e-mail ela não sabe então muitas coisas dela também eu acabo colocando nesse e-mail então é mais prático pra mim eu tenho muitos a fazer apesar de não parecer eu tenho muitos a fazer então por isso certo esse vídeo é só explicativo que o nome do canal mudou mas o formato as questões dos beats continuam na mesmo segmento belezinha pessoal esse foi o vídeo de hoje se você curtiu já vai deixando seu like se ainda não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos eu sou o Renato Lira e esse foi mais um vídeo do canal de escritores e clássicos até a próxima galera fui